Ana Maria Braga tem novo difícil desafio descoberto, dias após revelar câncer. A apresentadora Ana Maria Braga tomou uma nova difícil decisão em sua vida, dias após revelar que está com câncer no pulmão. As informações foram confirmadas nesta quarta-feira, 29 de janeiro, pela coluna Radar, do site da revista Veja. De acordo com a publicação, a apresentadora Ana Maria Braga vai se resguardar e ficará um tempo sem dar entrevistas. Contratada da TV Globo, ela contou que o tratamento contra o câncer de pulmão começou na última sexta-feira, em São Paulo. No entanto, desde o ano passado, a comandante do Mais Você já saberia do problema. Segundo a coluna do site da Veja, a apresentadora Ana Maria Braga quer, agora, concentrar suas energias no programa Mais Você, que um dia após ela anunciar a doença teve ibope mais alto que várias atrações da manhã e empatou com o Se Joga, que é exibido em um período com muito mais televisores ligados na faixa. Outra decisão, que segundo a Veja foi confirmada pela assessoria da comunicadora, é que ela vai ficar cada vez mais dedicada à saúde. É a terceira vez que a apresentadora Ana Maria Braga está com câncer de pulmão. Dessa vez, no entanto, a loira não poderá operar o problema. O tratamento de Ana é feito com uma junção de quimioterapia e imunoterapia. Essa, desde que anunciou o problema, tem recebido inúmeras mensagens de colegas da Globo. Uma das mensagens mais emocionantes partiu da também apresentadora Ana Furtado, que utilizou uma rede social para falar sobre o assunto. Furtado, que também já viu um câncer, mandou bons fluidos para Braga.